O Andibula está assistindo e mandou outro aqui. Ele falou, pergunta para todos, se fazer um programa tão longo com tantos episódios também faz o dublador ficar de saco cheio, igual a gente vê com muitos atores que até decidem largar os papéis. Tipo, anime muito longo, se chega... Qual que é a série? Não, eu gosto. É bom, é bom. Eu curto. Mas eu quero ficar vivo até o final da temporada, é bom, né? É, só se às vezes calha de você fazer um personagem que você acha que não é pra você. Aí é uma tortura. É. É verdade. E o lance de mudar a voz também envolve outras coisas, né? Tipo, às vezes vai pra um estúdio onde você não trabalha, tem essas coisas, infelizmente. Então às vezes muda, não é porque... O cara se encheu. Encheu o saco, é porque às vezes aconteceu alguma coisa em terra. Tem umas mudanças bem famosas, tipo o Homer, né? Eu lembro quando mudou a voz. Isso foi o lance de processo. Ah, foi processo? Foi processo. Tava com o estúdio e com a voz. E aí... É, o Valdir Santana, que era a primeira voz, aí teve algum problema lá com a Fox. Ah, tá. Que provavelmente tem a ver lá com... Com direitos conexos, tá? Exatamente. Que foi a mesma coisa com o Tata, né? Exatamente. Que é o lance lá do 24 Horas também, do Jack Bauer. Quem que fazia o... O Tata Guarnieri. Ah, é? Ele fez a primeira temporada e depois mudou para o Marcio Simões, que é o cara que faz a voz do Samuel Jackson e o Will Smith. Mas daí só trocou ele? É, só trocou ele. Aí trocaram o Tata em toda a produção que existia na Fox, na Fox. É. Limou o cara. O cara não faz mais nada para a Fox. É Fox. Para a Fox. A gente tem um fundo de Vox, estúdio e Vox, distribuidora. É, porque teve... Mesma coisa, lançaram um combo em DVD para home video, aquelas coisas, não pagaram. Ele entrou com o processo e ganhou mesmo. Foi longo, mas realmente deu direito, né? Ele recebeu pelos três anos que ele participou e que comercializaram esse material sem pagar adicional. Mas daí trocaram. Trocaram a voz dele para um dublador do Rio de Janeiro, mesma coisa. Contratado, sou obrigado a fazer. Eu acho que foi esse mesmo caso. E trocou. Se eu fosse o Tata, eu teria dublado as oito ou sete temporadas. Depois processava no final, porque daí ao invés de ganhar por três, ganhava por sete. É, né? Não no meio. Processou muito cedo. Muito cedo. Processou muito cedo. Mas eu acho interessante que tem agora algumas... Tem agora. Já tem há um tempo uma série de reality show, por exemplo, que acompanha uma família. Ah, família não sei o quê. Eu tenho umas duas séries de famílias do Alaska. E aí é isso. Você vê a pessoa crescendo, ou então a mulher tendo filho, os filhos da mulher crescendo e tal. É interessante gravar essa série longa. Você não sabe até onde vai. Você não sabe até onde vai. É até a hora que a pessoa desistir de expor a família dela. Tem uma série, cara. Pode crer, né? Não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri